Pede para Lothric. Lothric é... ali é o capeta. Lá é direto. Eu acho que se a gente for lá ainda tem gente. Não usa o bagulho não. Tu já usou o dedo? Não usa não. Só usa quando a gente limpa a área. Vamos lá. E pega o... Qual o nome? O caminho azul. Tu já tá né com o caminho azul? Pronto. Bora limpar, bora limpar. Vou bufar minha arma aqui. E usa... Não, não usa agora não. É. Tá vindo ali. Pega, pega nele. Pode usar. Olha, eu tô atrapalhando ele aqui. Eita, mouse. Olha, ele tira bem pouquinho de mim. Já usou? Eita, velho. Bicho, você deita aí. Aí... Não, pegou não. Não. Operei. Pegou. Puxa, entendi. Aí. Pega não. Que merda. É, eu acho que eles pensam nisso. Não. Esse aqui a gente vai deixar. Poxa, entendi. Tem coisa errada aí. Coisa errada aí. Não, é, Neto não. Deixa eu... Esqueci de usar o... O Flor Verde. Por isso que eu me lasquei. A pessoa sempre esquece. Mas na... Na arena não. Na arena eu sempre lembro. Porque aqui não é arena. É. Tem coisa errada. Tinha ali. Tinha ali. Eita, velho. Pegou aqui a lança. A machadada do cara é muito roubada. Eita, não, não. Mas tá... Tá muito... Muito. Muito. É isso? Ah, não, 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 tá muito mentiroso isso aqui, é, deve ser assim, toma, pegou dano de contra golpe, aí tirou quase tudo, não é, não, tem, tem, eu acho que é um gesto, vê lá, pô, é uma pedra, nem lembro, é uma pedra, é uma pedra de dragão, do Torso, vê aí, vê aqui atrás, tem nada aqui? Ó, tem um negócio aqui, tem esse dragãozinho aqui pra tu pegar as cinzas, aqui, dragãozinho, aí tem as cinzas aqui pra tu pegar, comprar infinitamente escama aí, tá, pronto, a gente, acho que matou tudo, usa o sinal e agora é só esperar a doideira, os deles, sim, já matamos quase tudo, só falta, tem, lá em cima tem o Ravel, tomara que não corram pra lá, eita, ele pulou aqui esse bicho aqui chato, eita, dá pra derrubar ele, não derrubei, aí bora ver se alguém vem, não, pega a placa, não, tem o Ravel lá, aí vai acabar com os nossos gestos, beleza, não usa os dedos não, só usa aqui em cima, não sei se é aqui não, é, dá pra pegar mesmo, sai correndo, certo, já tá, tá, ele tá, pegasse, aí pegou, boa, depois, depois, uhuuu, doideira, é, foi no tecno, o bicho eu lembro que pega, que doideira, oxe, lembra não, tem um item, deixa eu ver, acho que tem um item aqui, eita, aqui é uma boa arena, era bom que os caras ficassem por aqui, aí ia ser massa, é, vou ficar por aqui pra ver, é, uma arena da hora, é, aqui tu pega ele, quando ele estiver fugindo com pouca vida, tu, pô, vestígio, cabouço, é, eita, esqueci de comprar uma coisinha, beleza, já, beleza, se ele não aparecer aqui, é, é, acho que não, deixa eu ver, só confirmar que ele não tá aqui, é, tá, não, tô vigiando a entrada aqui, é, corre, corre, é, ele tava usando o guanel, tô te vendo, ó, eu tô vendo o pé dele, oxe, tu jogou o pé, ou foi ele, ele tá vendo, não, é, não, é, pegou, tá vendo, só dá, ó, o pé, matei, ó, se laxicou, só dá o, o portidão aqui ó, ah, não, só agora, mas, ninguém invadiu, dá não também, é porque eu, eu apertei o lock, aí fez isso aqui ó, Aí aparece, mas foi porque eu apertei o loco. Dá pra ver minha arma? É. Apareceu, apareceu. Deixa eu usar a flor verde. Pronto, isso aí é que eu quero matar mesmo. Foi duas vezes e ele quase morre. E o bom que se ele é boa, se ele fugir, ele vai fugir pra canto nenhum. E não tem imóvel, ou melhor, não tem inimigo comum. Quase que tu vai pro lugar errado. Eita, dois carinhas, você vem logo. Ih, rapaz. Eita, ataque errado. Que merda. Olha o dano que eu dei. Tu vê que tá 2x1 aqui, parece. Ah, tá não, tá não. Eu também, tô só perdendo bola. Um, já tá morrendo. Um, já tá morrendo. Boa. Pcp. Deixa eu usar... Um ristinhos aqui. Eu tenho que botar mais ristos azul. Bora lá lá. Eles vão fugir pra matar eles. Pra matar ele. Tá vendo? Sabia? Ele sabe que é ristos grátis. Ah, peguei. Merda, merda, merda. Merda. Olha, usa algum bagulho quando ele for correr. Peguei. Ah, matei, vagabundo. Deixa eu dar o point down aqui. Tem que dar o point down, pô. Nossa, esse aqui é... É matador de invasor mesmo. É... O pulo também, né? Que ela dá. Ele tá. Eu não quero usar o lepo art pra não gastar. Se não, acho que pega. Não, acho que ele vai... Ele vai se matar, bora ver. Espera os teus colegas chegarem. Ó, vai se matar. Corre não, corre não. Não dá chão pra ele. Não, não, não. Ele podia esperar os colegas chegarem. Obrigado pelo extras. Nubão. Uhul. Deixa eu dar o point down pra ele aqui. Pronto. É da hora, é da hora. Aí é melhor. É melhor sacrificar quatro extras pra matar esses caras e ficar de boca. Foi. Eu ataquei a parede. Mas porque eu fiquei com medo de locar. Quando o loc aparece a lança. Como aí? De boa. Vou locar agora. Tem assim ó. Vou fazer isso. Vral. É. Maravilha. Já usei a... Já usei a flor verde aqui. Ah, ele vai se matar de novo. Não é possível não. Ah, vai, vai. Que eu quero filmar isso aí. Eu vou filmar. Se ele fizer isso, eu vou filmar. Vai, vai, vai. Vai, vai. X1. 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 Vai, vai. X1. 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 Não dá pra dizer que... Que a gente quer X1. Não. Obrigado pelo extras. Ganho. Eu tomei na hora errada. Aí não ganhei o extras azul. Merda. É, mas tu tem que botar extras azul. Tem que botar extras azuis. Ah, não. Tá falando normal assim. Do frasco. O último é na... É na biblioteca o último. Tem um carinha vindo aqui, ó. Olha lá. Aqui no... É. Pode. Beleza. Vamos lá. Esse aqui eu não posso gastar muito extras azul. Quer dizer, eu to sem nenhum. Nossa, só minha lança pra tu dar, véi. Olha pra isso. Quanto tira, véi. Ele vai morrer, véi. Se ele não fugir, vai morrer. Hum, morreu. Boa. Deixa eu dar um poital aqui. Boa, boa, boa. Eu falei aí, véi. O vestido de calça é... Quando o cara estiver correndo, xabal. Mano, essa lança aqui é pera demais. Olha, quem chegou, olha quem chegou. O... O... Qual o nome dele é o... É o... Daestos, não. Esqueci o nome dele. Ah, mas tem outro aqui. De novo, de novo. Não. Não, não. Eu tenho que ir pra filmar. Eu tenho que ir pra filmar. Que eu vou... Vai, 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 vai. Ele tá nem correndo. Ele sabe que eu vou deixar, ó. Ele tá nem correndo muito. Vai, vai, pia. Tu vai morrer se tu não correr. Vai. Pegou. Vai, vai. A gente consegue, consegue. Boa. Boa. Não. Depois dessa, com certeza, eu vou filmar. Noob da poxa. Casou o Tommy. Noob. Não vai. Deixa eu... Deixa eu...